A ARTWAITE A ARTWAITE Engraçado Olhar Robin A ARTWAITE Fica assim a olhar feito a par Não fica a comandar o... A ARTWAITE OUUH OUH 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 E deixo-te saber o que é que a gente ia fazer E ia falar com a velhota lá acima Mas antes disso, deixa-me só ver uma coisa Que a bicha é que nós Tínhamos no ovo Cara, sai daquele caleja, meu Vá-nos comer os peixes todos aqui dentro, não? Ai, que maluco, meu Estás ficando com uns peixes muito malucos aqui Bem, eu também estou meio que a cagar Para os peixes que estão aqui, não, tu não Tu vou-te levar E os nossos amigos camarões Também Para o outro, que eu não quero que eles morram Mas de resto, os que estão aí podem ir À vida, que eu não Não importa a grande coisa Então deixa-me só meter aqui os gais Deixa lá ver se eu não engano na tecla Já, não, está certo Ok, já metemos aqui os gais Bem, no último episódio Acabámos de descobrir umas cenas fixas Um fato que nos dá água de vez em quando Já me deu há bocado Que foi bacana O que é que nós descobrimos mais? Ah, fizemos um jogo de credo também ao Seatrack Conseguimos ir mais fundo E ficámos então de falar com a abelhota E o que é que eu estive a ver do Do, que dizia lá, os gandos e não sei o que Era que Límos ter com ela ao Iceberg Agora, o que é que eu posso fazer antes de ir ao Iceberg? É fazer aqui este nosso amigo Isto porquê? Por uma TES E o que eu vais fazer? Pois, me pareceu que vocês não iam fazer nada Senão iam já começar aqui a porrar Desnecessariamente, não é? Agora, não é que andam as minhas pilhas Não digas que eu não tenho mais pilhas Ai, queres ver Provavelmente não tenho Então, vais fazer um, mas nem? Rô médio Diz-me é que tens cobra Cobra tens, ok Temos aqui Acho que temos suficientes para fazer umas pilhas Ok, exatamente Temos aqui Vamos fazer aqui um kit Também E a cena de cobre Exatamente Agora vamos tentar fazer ali o pingulim maluco, não é? O que é que a gente precisa mais? Titânio Oh, agora não temos titânio Oh, mozina que a gente tem aí mais Que até tem três Caixas cheias de Titânio Vamos buscar aqui desta mais pequena Sei lá, isto é pescar, acho eu Se não chegar, olha, voltamos aqui atrás Vocês aguentam Acho que não vai chegar Cá tá, o controlo Eeeeee Ok, tens suficientes, bacana Tudo à medida Tudo à medida Ok Cientistas, nós nunca descobrimos que os pingulim Incubam seus ovos em pequenas cavernas Muitas com as ruas de termo lili Vai ser bacana a gente experimentar agora que vamos à superfície Agora, o que eu sei de onde é que anda essa maluca É que é a este Da... da base dela À superfície Portanto, vamos tentar ir ali aquela localização Hã... do último piloto Que é o que a gente foi ter com ela outra vez E daí Vamos tentar seguir Para este Só encaixar isto aqui Já sabem como é que o que é Isto aqui é o O caminhão que mais parece um comboio Mas pronto, vamos ignorar este pequeno facto Vamos colocar aqui Encaixar isto Perfeito Eu tenho módulos ainda para fazer Para encaixar aqui Mas depois que também fica boda grande Eu acho que não é desnecessário Que é desnecessário Não é desnecessário Vou... Que é desnecessário E depois também fica boda grande e... Lá está, não é útil agora neste momento Mas também eu... Me gostava de saber o que é que eles fazem Não sei quem Ei, temos ali coisas de chume Agora que eu estou a ver Aqui nesta zona O chume é para dar lixado de encontrar Mano Para mim é uma das cenas mais... Lixadas De encontrar Bem Agora conseguimos a ver Não é que é o... O este Hã... é para aqui Hã... deixa-me só ver isto aqui Hã... é uma cena para analisar Já bato com a tola uma vez aqui Ou não? É... é... Nufar não sei do que Será aquilo? Hã... afinal se calhar estamos aí bem Ok, bacana E agora, consegues entrar lá em cima? Consegues Consegues ter esmagada maluca Siga aqui Estas plantas são muito loucas Por acaso Mas é estranho ver isto no mar Normalmente isto está tipo em pântanas E carazes... já bato em... Como deve ser Não foi? Põe foi Põe estou tramado aqui Pá nano Ai ai Ah ok é uma baleia Não estresse pã Vocês são muito estressados com essa... Olha ali um bicho grande ali uma sobra Uma silhueta do bicho muito agrede que aleija Não aleija nada pã As baleias pã Essas coisas mais fofinhas pã Ui isto aqui já não O que é isto porquê? Acho que o bicho é não ai Não é por nada Mas o bicho é não ai Até o gajo não mandou um estouro na baleia? Não é só a mim Está bem então Está certíssimo Podia ser uma baleia assassina não? Outro problema que eu vejo aqui é o simples facto de nós não termos equipamento para desaquecer Ai o bicho é daqueles que estão a oxigênio Au Nem doeu Sou-se o titanic Enquanto já tinha mexido com os porcos Está bem que não é Acho que é para aqui diria eu Pelo menos parece Vamos até explorar Põe uma que já mandaste no estouro outra vez Tu que acha é para mandar estouro? Esta pecaria vai afundar meu Vais mandar um estouro no Iceberg Ai ai que é isto? Ah está certo Os gajos também passam gelo e o camacho Parece que estava qualquer coisa para ali não? Não sei não Vou andar com a naifa A naifa aquece né? Que ela manda calor Ou não? Claro que não Não crias mais nada Não crias mais nada Cavernas Tudo se espeteona Ih não há daquelas plantas para aquecer um gajo não Então um gajo vai me... Contém traços de informação Suggestando o que se tornou de meu povo O que é? O que é? O que eu encontrei? Eu não encontrei nada ainda Meu Deus maluco O que é? Isto está a passar? Ai uma vez tive um sonho assim De uma sessena marada destas mano Tipo estar num tunel destes de gelo E o camando e vinha um tubarão Ai que sessena marada Vocês agora estão me guardando todo Por causa em público o que é que o meu sonho era Mas eu... Veio um gajo Por causa em público o que é? Aquece um troço Ouvi um salão Ah veio uma tempestada Ah Estão vais congelar como der ser E na água estamos quentinhos É isso? Pelos vistos é isso Estão mais é maluca disso Ah vai ali para o iceberg Ali da zona é esta Estou nesta porcaria mano Que que é que acho que mais que eu faço aqui Estou-te a perceber Aia ta a ventania do camando Aia não podia ser na outra altura Que eu agora queria ir fazer coisas Ui estamos aqui cenas Ah a maluca anda para aqui então Ai eu vou dar aqui um osso de um levitão não? Ui queito Isto é novo Deixa-me mandar uma facada a ver se está Para apanhar mas se não é certo Ui dá para apanhar Ah já furto então Não pera ai Isto aqui aquece Ah aquece também É eu achei as outras mais bonitas Mas pera Ui Ah está se bem ainda Isso come senão Comida e água Ah isto é bom curti Então deixa lá ver se eu consigo levar umas Para plantar lá na minha casa Não Isto é tipo umas bananas né Engraçado Não andas com o Seaglight Estou aqui fora da água andando mais rápido Cá está mais provas que eu me alucano aqui Vamos subir Ok Que cena louca né De longe até parece bacana Olha se com as nuvens até parece bacana Mas tipo acho que quando aquilo está muito à mostra E vê-se muito bem Claramente para assim dizer Parece que é meio doido É meio estranho né Mas tipo o jogo está espetacular Isso ninguém tem dúvida Ui cá está Troux 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 quem é É o Boa que te vota Ah não Eu conheço O que tem que fazer com as direções E o Velho Ela era uma irmã Da sua irmã Na primeira vez que eu conheci eu estava certeza que ela era altera No meio e no meio Não uma espécie Na sua uniforme E enviando aquelas botas de perda Para espiar em todos os lugares E então Ela me surpreendeu Talvez um pouco Quero dizer Se você realmente quer saber Há um PDA na mesa que pode te mostrar Na direção certa Você quer algo mais? Não me engane Mas você pode ajudar a vender Minha igreja Pelo menos que eu posso fazer Para repagá-lo por Para tirar aquelas espécie E peste Minha espécie Para o interior também Curti Estou-lhe a arrebentar as flores todas Mas como Uuuuuh Uma lancinha mesmo A bacana Estava aí aqui A gosto Não Espera aí Hã? Ah que coisa de parede também E aí Vou fazer uma sala mesmo A maluca mesmo Com isto tudo Esqueço lá Eu vou andar em ter tido aí uns tempos Ah Chinese Chinese Potatoes Eu conheço Isso não é estranho O que é que eu estava a analisar agora? Como estão? Olha estes aqui também Podias já lavar aqui a situação Não? Acho que está um bocadinho Pó cagado Mas pronto Isso também é a minha opinião Cá vai Deixa lá ver se eu mando aqui uma facada nisto A ver se isto tropa Não me parece Está aqui o tal PDA Que ela disse para nós apanharmos Toma Estou-lhe a gama a tudo Também Não velha Lixou-nos Cantador Que é então Contador 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 o que é mas Melhor Ok Mano não quer perder nada Não quer estar a voltar aqui Pá curto muito ele Não sei o que É uma bacana do cara Mas Já Um gajo poder Ui Você pode olhar tudo o que quiser Há mais para Margarita Do que qualquer garganta Que pode ver Acho que temos tudo Espera que tem para plantar essas cenas que eu estou a apanhar Acho que acho que tem aqui uma cena de sons Nem tipo de floresta Não sei não assim Engraçado Tem mais nada? Tem mais nada Ok é isso Só ver aqui a dar uma volta A ver se não falta nada Se está tudo Como odeia seja A gente já viu tudo Se eu não estou maluco Ai mano Isto está cheio de escoletes de Madafucking Rippers Ou assim mano Essa gajo é maluca Ou que? Mata-os todos assim É o cabeçado E o que mano Caraca mano Vou ficar com um bocado de receita De me ter com essa gaja Já nisso puto Eu sei que queria não Ok Isto aqui é informações das cenas que nós já apanhámos Ah Isto aqui também as cenas que não interessa a nenhuma coisa Cá está Não Eu deveria ter justiado o maluco. Mas, não, meu corpo estava querendo um salado. Eu gostaria que eu fosse apenas feito de exo-suit. A próxima, as luzes de crescimento foram um prazer. Eu tenho que admitir, eu me senti bastante orgulhoso da minha primeira peça de leite. Feito a metade para o Preston. O Snowstalker vai comer praticamente qualquer coisa. Sempre pita a metade da metade, mas... Outra coisa que temos em comum... O sábado verde faz bom composto. Da grina alça da maluca... Ui, aqui ela está a falar com o Acem já. Eu já sintetizei um antidote e o coloquei em uma cava. Eu posso ir pegar e... Esse é o teu plano? Você não acha que isso vai funcionar? Você está pensando muito pequeno. Talvez se você esteja pronta o suficiente para destruir a bactéria, Alterra vai vir e vê-la no seu caminho. Mas você acredita em você ou não? Eu... acho que sim. Você acha que sim? Vamos lá! É a bactéria um perigo? Ou não é? É. Não precisa ser lidado ou não? É. Então, quem está certo sobre isso? Eu sou? Diga como você quer dizer isso! Eu sou. Eu disse, como você quer dizer isso! Não como você está testando antes de uma transgúrta transgúrta. Eu sou. Excelente! Então, o que você tem que fazer é secar a toda a caixa. Eu tenho apenas a coisa. Ficou para pesquisar, mas derrotou a toda a caixa em meio do espaço. Vaporizou todos os peixes. Ok. E você tem que pegar o laboratório também, ou não há nenhum ponto. Na verdade... Você sabe o que? Deixe-me cuidar dele. Vai ser divertido. Duas gajas partiu o laboratório todo deles. Supostamente ela descobrir da bactéria... E... A lá está. Estava um becs cagado... Do que é que a bactéria... Bactéria impedir ser usada, não? Para o mal. E fazer pecarias... Então, não... Fica mais a saber disso. Agora não sei se isto também... Vai ser... Interessante para a história. Não. Acho que não. Isto aqui é para conhecer um bocadinho dela. Isto eu estava, 500 metros abaixo do nível do mar. Um pedaço da base do mar caçou ao redor de mim. Uma mão pegou as escalas de monstros. A outra foi encaminhada por um chard de metal que eu coloquei em uma soca de olho. Um reaper. Um reaper, talvez, mas ainda morto. Eu já saí um olho. Eu, um pouco perto, cortei o outro. Nós estávamos para o vazio na borda do caçado. Ficou, ela estava espirando mais profundo. Eu tinha uma escolha. Espere ou deixe-me. Eu acolhava para a vida querida quando ela nos levou mais profundo. Eu tinha um minuto de água no tanque. Naquela época, eu poderia ir mais três com o que eu tinha em minas. Então, eu tinha quatro minutos para matar o reaper. Minus alguns para voltar à base. Não é que eu gostaria de matar as pessoas. É só que, às vezes, o que você precisa é dentro de uma caçada de um outro. Eu matei aquela maravilhosa e terrível criatura. E eu me fiz para a base. Quando eu acolhava a minha respiratória, eu percebi que nós iríamos mais longe do que eu pensava. Eu estava acolhado por um vazio de água. Só eu e o oceano. Nada mais. Que ela contou um bocadinho da história e como andou à porrada com o reaper. E ela precisava, supostamente, do reaper. Para conseguir sobreviver, precisava de comida. E aqueceu o corpo por frio ou assim. Então amanhã não teve outra opção. Bem, isto não nos deu bem a localização do spot. Ela disse que ia nos dizer alguma cena. Mas lá está. Não nos deu grande cena. Disse que ela ia ficar selada numa cave. E... E é isso. Não nos deu assim... A informação que eu estava à espera. Ok. Estamos aqui em baixo. Vamos voltar para o Seatrack e ver o que é que eu posso fazer. Agora está de noite. Se eu queria experimentar aqui o... O robô. Cadê o robô? Ui. Ui. Esqueci... Engraçado. Olá. Olá. Robin. Oh, co-dusto. Estou assim à olhar, feito à par bên. No, não fica a comandar o... O robô é desactivado. O que? Tem que brincar com isto? Teste de brincar com isto sim senhor Ah, inventário cheio então Com o que? Ai é com água que a gaja nos despeja em cima Ok, ta certo Bem, ah, acho que estamos a morrer de frio Portanto temos de ir mesmo para o Siglight E vamos tentar descobrir também Qual que é o nosso próximo objetivo Porque eu acho que não ficou muito claro Vou tentar ver disso Bem, eu andei aqui a procura um bocadinho A ver se descobri a tal localização onde estaria a Sam A nossa irmã Mas não encontrei nada de especial Portanto eu acho que vamos ficar por aqui Este episódio também já vai um bocadinho grandinho No próximo episódio vamos então começar aqui A procura dos artefatos Vamos focar simplesmente aqui nos artefatos Temos aqui um que supostamente parece estar à superfície Igual a que nós estamos agora Pelo menos a esta altura Acima do nível do mar E pois temos estes dois que estão mais fundos Agora que nós já temos uma capacidade Bem boa no Seatruck para ir fundo Acho que conseguimos ir aqui a este Depois de seguida vamos ali aquele E vamos acabar ali no Iceberg do outro lado Suponho eu Bem, acho que é isso O que é isso? Há uma planta para a gente apanhar Uma planta para a base Não vamos acabar na base Vamos acabar aqui O próximo episódio se calhar começa logo na nave Na nossa base E é isso Espero que tenham gostado então Pronto Vemos o próximo vídeo Não esqueçam de deixar aquele like Aquele subscrever Aquela cena toda Que vocês já sabem que tenho de fazer Mas eu não estou farto de vos dizer Não é farto mas pronto Não é isto em dizer não é? Porque as vezes a malta também esquece E não é por mal Para dar um apoio ao canal não é? Como é sempre Mas é isso Espero que tenham gostado Eu sou o Dan E Fui Tchau 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 Tchau